Vamos cantar junto? Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Via também teu espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar. Pra nos proteger de todo mal. Para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manta teus anjos Manta teus anjos Manta, Senhor Salve-nos E manda, Senhor E abençoa todos Que esperam em vós Manta teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Te louvar, Senhor A te louvar e glorificar Pra te louvar A te louvar A te louvar e glorificar Ok